A novidade na gasolina automotiva considerou estudos e pesquisas de padrões e harmonizações internacionais. Alguns parâmetros como a mais específica, o RON, que é o Research Optane Number, que define a octanagem desse produto. E também a gente optou por selecionar um T50 mínimo para a gasolina A, que a gente chama, é uma característica de destilação desse produto, que vai garantir melhor consumo, boa dirigibilidade. A Agência Nacional revelou também que a evolução é natural, motivada pela tecnologia de novos motores e as exigências de emissões veiculares. O trabalho vai concentrar técnicas que evitam fraude nos postos. Quando você limita a massa específica da gasolina, como a gente está limitando, a gente retira ainda mais a possibilidade de uma alteração de produto comercialmente disponível. E vai ser possível conferir o combustível. Se a gasolina atende esses padrões de massa específica, que vão ser colocados em 715 kg por metro cubo. Então, uma gasolina que tem abaixo desse valor estaria fora de especificação e não deve ser consumida. A qualidade não parece ser uma questão, mas o preço ainda pode representar alerta ao consumidor. O produto é baseado em variáveis e, nesse caso, o valor final tem possibilidade de sofrer alteração. Vários processos de transformação, de tecnologia que encarecem. Nós temos uma commodity com muitas oscilações. Principal, oferta e demanda. A flexibilização comercial já motivou aumento ainda nesse mês. A alta, segundo o IBGE, foi de quase 4,5%. Quem depende do veículo para o trabalho sentiu bem rápido. 40% do custo é combustível. Então, é uma conta muito cara. Vai negativando tudo. Vai impactando de forma muito ruim. E que o orçamento familiar é pior ainda. Um provável reajuste no futuro vai impactar ainda mais. Trabalho 10 horas, tem que passar a trabalhar 12 horas, tem que trabalhar 2 ou 3 horas a mais para repor o meu faturamento em cima da elevação do preço de combustível. Os produtores devem atender as especificações a partir da próxima segunda-feira. Distribuidoras terão 60 dias e revendedores até 3 meses para se adequar.